Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do especial de 1 milhão. Se você estiver chegando aqui agora, já se inscreve no canal, deixa o like, que é essa mãozinha aí pra cima, ó. Clica em gostei, divulga esse vídeo pras amigas, tá bom? No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazerem o banho de brilho em casa, utilizando tinta. Essa técnica é muito utilizada nos salões de beleza pra realçar a cor dos cabelos, pra dar mais brilho no cabelo, como o próprio nome diz. Pra fazer, gente, é muito simples. Hoje eu vou fazer a receitinha no cabelo da minha tia, o tratamento no cabelo da minha tia. Uma porque ela tava precisando muito desse banho de brilho e outra porque vocês gostam quando eu faço as receitas no cabelo de outra pessoa. Quando, é, antes de eu ter o canal, quando eu fazia luzes no meu cabelo, é que eu passei tonalizante porque eu não queria mais as luzes, né? Eu já contei essa história pra vocês. E aí eu comecei a tonalizar o meu cabelo pra ir escondendo aquelas luzes. Quando eu usava tonalizante, depois de um tempo o cabelo ficava sem brilho, ficava opaco. Então, eu usava muito, muito banho de brilho no meu cabelo pra reacender a cor, pra deixar ele mais bonito. Se você tem o cabelo natural, o cabelo virgem, assim como o meu, você também pode usar essa técnica sem problema algum. Porque a misturinha, ela não vai ter o poder de tingir os seus fios. Tanto é que o prazo, como eu posso dizer, tanto é que o cabelo, ele vai ficar com banho de brilho até 15 dias. Passou os 15 dias, gente, o cabelo, ele já volta ao normal. Vocês vão perceber se vocês fizerem aí na casa de vocês. Então, se você tem o cabelo natural, você pode fazer também sem problema algum. Pra fazer o banho de brilho, nós vamos precisar de uma tinta ou tonalizante, se você preferir. E aí você tem que escolher um que seja da sua cor, tá bom? Então, você vai chegar ali mais próximo ao tom do seu cabelo. Sabe aqueles livrões que tem várias mechinhas? Quando você for comprar, pede pra mulher colocar seu cabelo ali perto daquelas mechinhas pra encontrar o tom exato pra você. Então, você vai precisar de uma tinta ou um tonalizante, uma máscara capilar que você gosta muito, que dá muito brilho no seu cabelo. No caso, eu vou usar essa aqui, ó, a banho de verniz da Forever Liss. Eu gosto muito dessa máscara. E você também vai precisar de algum óleo vegetal. O recomendado é o óleo de argã, porque é o óleo que mais traz brilho pro cabelo. Mas pode ser o óleo de coco, pode ser o óleo de abacate, óleo de semente de uva, o que você tiver aí. Aqui em casa, eu tenho esse blend de óleos. Na composição, ele tem óleo de coco, óleo de abacate, manteiga de carité e óleo de mamona. Eu vou usar, então, esse aqui. E existem duas formas de fazer o banho de brilho. A primeira técnica é você lavando o cabelo antes, lavando duas vezes com o shampoo anti-resíduos. E aí, depois, você vai enluvando os fios com a misturinha, que eu já vou ensinar vocês a fazerem. E a outra técnica é você aplicar a misturinha já pronta no cabelo seco, que é a técnica que eu prefiro. Além dela ser mais prática, eu acho que o cabelo, ele pigmenta melhor. Porque como não vai ter água nos fios, você vai aplicar do jeito que tá aqui o cabelo. Então, eu acho que o pigmento do tonalizante ou da tinta, ele fixa melhor nos fios, dando mais brilho e realçando mais a cor. E como eu disse pra vocês, eu gravei o passo a passo no cabelo da minha tia. A minha tia, ela também tava precisando fazer a raiz, pintar a raiz. E como ela tinha pedido pra mim, eu falei, tia, vamos aproveitar e já fazer um banho de brilho pra realçar a cor do seu cabelo? Ela falou, ó, eu topo, tô dentro. Então, ó, fiquem agora aí com o passo a passo. Vocês vão ver como que eu pintei a raiz dela e como que eu fiz o banho de brilho no cabelo. Então, simbora. Galera, então, vamos lá. Como eu disse pra vocês, pra fazer o banho de brilho, vocês vão precisar ou de tinta ou de tonalizante. Essa é a tinta que a minha tia usa no cabelo dela. É a cor 7.777. A marca é a Coriton, mas não é publicidade, não. Vocês usam o que vocês quiserem. Dentro da tinta, vem essas três embalagens. E coloca uma luvinha, tá? Pra não manchar as suas mãos. Já vem uma luva, geralmente, dentro da tinta e dentro do tonalizante. Como eu ia pintar a raiz dela, então eu coloquei... Eu dividi os produtos pela metade. Uma parte eu deixei pra pintar a raiz e a outra pra fazer o banho de brilho. Então, ó, eu coloquei metade da água oxigenada. Agora eu tô colocando metade da tinta. E eu vou colocar metade também do sachezinho dourado. Esse sachê, eu li na embalagem que ele vai servir pra alinhar os fios, pra deixar o cabelo luminoso, macio. Então, pronto. Tô misturando agora, deixando bem homogêneo a tinta mesmo, que vai ser aplicada na raiz. E agora eu vou preparar o banho de brilho. Pro banho de brilho, eu vou usar meia embalagem da tinta, tá? Então, eu coloquei meia água oxigenada que sobrou, meia tinta que sobrou e meio sachezinho dourado que sobrou. Eu já havia colocado um pouco de máscara capilar. Eu coloquei duas colheres de sopa de máscara e um bump do óleo que eu mostrei pra vocês. Vamos começar agora pintando a raiz. Eu vou começar pela raiz, porque como vai ter que ficar um tempo maior a tinta, então eu preferi começar pintando a raiz. Então, eu coloquei uma roupa preta nela, uma blusa velha que pode sujar. Vocês coloquem uma que vocês têm aí, que pode sujar, que pode manchar, não tem problema. E também passei um pouco de creme na testa, nas orelhas, pra proteger desse banho de brilho, pra não sujar. Pronto, a raiz agora bem pintadinha, eu vou começar a aplicação do banho de brilho. Assim que ficou a misturinha, ó. Vai passando o tempo, ela vai dando uma escurecida. Nesse caso, você pode, se você não for pintar a raiz, você pode lavar o cabelo duas vezes antes com o shampoo anti-resíduos, e aí depois você vai vir aplicando a misturinha. No caso da minha tia, eu já apliquei nos fios secos. Era assim que eu fazia quando eu tive o corte químico, que eu já contei pra vocês, que eu queria dar brilho no meu cabelo. Era dessa forma que eu fazia esse segundo método. Vamos colocar uma presilha, e depois de aplicado o banho de brilho, você pode deixar agir de 30 a 35 minutos. Vou limpar onde caiu um pouquinho de tinta, pra não manchar a pele dela. Passado o tempo, ela entrou no chuveiro, e ela só enxagou e condicionou. Gente, não precisa lavar com shampoo, tá bom? Não pode. É só enxaguar e condicionar pra deixar os fios bem macios. Vou secar o cabelo dela, vou passar uma prancha pra ela ficar com aquela sensação como se ela tivesse acabado de sair do salão, e vocês vão ver o brilho incrível que fica no cabelo. Esse é o cabelo dela, gente. Olha como que ficou com uma cor linda, bem escurinho. Ainda o cabelo dela tá com algumas luzes que ela fez antigamente, mas mesmo assim, o brilho ficou incrível. Lembrando que a máscara que vocês utilizarem tem que ser uma máscara branca. Não vai pegar uma máscara com cor, tá bom? Eu particularmente não gosto. Eu prefiro fazer a misturinha com uma máscara branca. E é isso aí, então, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. E é isso aí. Um beijão, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!